E aí pessoal, aqui é o Felipe, vim fazer mais uma participação aqui no canal do FUER. Quero me aprofundar um pouco sobre a restrição de calibre no Brasil. Aí eu vou ter que contar um pouquinho da história, né? Também sou estudante de história e estudei sobre isso, me interessei pelo assunto e quero falar um pouco sobre isso pra vocês. Bom, restrição de calibre no Brasil, ela começou em 1934, 6 de julho de 1934. Dois anos após o levante armado da população, paulista principalmente, mas essa guerra paulista ou revolução constitucionalista de 1932 também envolveram o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, que ajudaram com tropas e com voluntários civis. Bom, essa guerra foi uma guerra de... o povo estava insatisfeito com o governo federal, né? Da época o Getúlio Vargas, né? Era uma ditadura. E o povo estava preocupado com as liberdades individuais, né? Liberdades econômicas, tá? E... uma guerra civil era praticamente inevitável, né? O povo estava sendo achacado, estava sendo pressionado contra a parede. E... bom, o estopim da guerra foi em 9 de julho de 1932, tá? Teve uma revolta popular muito grande, tá? Em várias cidades de São Paulo, após a morte de quatro jovens, tá? Eles estavam fazendo um protesto contra o governo federal e a polícia... Tropas federais, né? Não foi a polícia, foram tropas federais, mataram esses quatro jovens, né? Era Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tá? Depois teve uma quinta vítima, acho que é o Orlando de Oliveira Alvarenga. Ele foi baleado, mas morreu dias depois, tá? Bom, nessa época, São Paulo, ela tinha uma força policial que tinha, inclusive, uma força aérea, aviões de combate. São Paulo era fortemente armado. Nessa época, um civil podia comprar a arma que quisesse. Não tinha restrição de calibre, de arma, podia comprar fuzil, podia comprar rifle, podia comprar o que quisesse, tá? E... a polícia, ela era mais alinhada com o pensamento do povo, né? Afinal, a polícia vem do povo, né? Então, a polícia ficou junto do povo nessa revolução. E, com armas de guerra, né? Inclusive, força aérea, fizeram frente pro governo federal, né? Foram batalhas violentíssimas, né, Tiago? Quatro aviões de combate, se eu não me engano, mais de 10 mil combatentes, né? Pelo lado de São Paulo, né? Tinha trem blindado pra transporte de mantimentos e tropas. Só que, do lado federal, há mais de 100 mil homens, né? Forças públicas, estaduais, né? Marinha, exército, aeronáutica, enfim. Conseguiram suprimir essa revolução, né? De forma violenta. O fato curioso também é que, quando a força aérea se deslocou pra atacar São Paulo, Santos Dumont tava num hotel no Rio de Janeiro, em Copacabana, e ele viu os aviões armados com bombas, né? Viu passando por lá, e foi nesse dia que o Santos Dumont se matou. Ele comentou com o pessoal ali que tava no segundo hotel que ele iria se matar porque ele não ia viver num mundo onde a criação dele tenha servido a esse propósito, né? O que chocava ele também era o fato de ser contra a própria população, em vez de ser um instrumento de paz, né? Então, foi assim, aí, em 6 de julho de 1934, teve um decreto, o decreto 26 mil, sei lá qual é o nome, mas era lá pelo 26 mil. R105, uma portaria do exército que limitava o calibre, os joules, a potência das armas na mão de cidadãos. Nossa, 38, 1984. Uma das minhas armas preferidas, né? E eu tenho que falar uma coisa pra vocês. De 6 de julho de 1934, até hoje, até praticamente agora, até o início do governo do Bolsonaro, esse R105 foi o que ditou o que o cidadão pode ou não pode comprar. Limitando o cidadão a um revólver calibre .38 ou, no caso de pistola, calibre .380. Todo mundo sabe, né? O pessoal que faz essa lei não entende nada, né? O calibre .380, ele é muito, muito inferior ao calibre .38, né? Então, eles não fazem ideia do que fazem, né? Pra variar. Então, foi assim. Foi assim que, durante esses 70, 80, 90 anos aí, a população brasileira, ela teve essa restrição. Um dos primeiros decretos que o Bolsonaro fez, ele não conseguiu, porque tem que passar pelo Congresso, ele não conseguiu revogar o R105, né? Mas, como chefe do Executivo, ele pôde alterar os limites, né? É aí que tá o pulo do gato, né? E isso não é dito nas redes sociais, né? Foi um avanço tremendo. Ele editou o R105, de 407 joules pra 1600, se ela vai pedrada. Aí, o cidadão hoje pode ter praticamente qualquer arma, né? Abaixo do Desert Eagle, qualquer uma, né? Inclusive, armas que eram proibidas de uso, eram proibidas na polícia. 9mm a polícia não podia usar. Era de uso exclusivo das forças armadas. Melhorou muito, muito, muito mesmo, né? Muito. A restrição de calibre, ao meu ver, assim, ela não... Não traz estado de bom pra sociedade. O cara que vai cometer crime, ele vai cometer crime com qualquer que é livre, né? E, bom, pessoal, é isso aí, tá? Depois de décadas e décadas e décadas e décadas, enfim, a gente tem um pouco de liberdade, né? Que tem que ser mantida. O preço da liberdade é eterna vigilância, né? Que essas mudanças permaneçam e acabem vitrificando na sociedade, né? Essa ideia de que restrição de calibre não tá com nada. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a minha ideia de hoje. Lendo 20 de setembro, no Rio Grande do Sul. Comi meu churrasco hoje. Semana forroupilha aqui, né? Pra quem não sabe, pra quem não é do Rio Grande do Sul. Também foi outra revolta armada, né? Que só ocorreu também porque nessa época o povo podia bater de frente, né? O maior medo dos políticos é esse, né? Pra o povo ter poder de fogo pra bater de frente. É isso aí, pessoal. A gente tem motivo pra comemorar, tá? Entendeu? Olha aqui, ó. Essa outra coisa. Tem o porte dessa árvore que eu mostrei no outro vídeo. Acabei de trocar o red dot dela aqui. Botei um trigicon americano. Ficou massa pra caramba. O uso restrito das forças armadas. 9 milímetros. Olha aqui. Olha o uso restrito. Olha que perigo. Vai derrubar um avião isso aqui. Hiroshima e Nagasaki usaram... Aqui, ó. Usaram duas dessas aqui, Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, ó. Pessoal, isso é besteira, viu? Isso é besteira. Tá? Isso é besteira. Isso é coisa de desarmamentista, tá? Coisa de desarmamentista. Que não entende nada de arma, tá? Pra mim, uma das armas mais letais que existem é o calibre 22. Uma munição rápida. Extremamente pequena. Ela encontra pouca resistência quando bate em algo. E a terror dos legistas. Quem gosta de balística forense como eu, quem pesquisa sobre balística terminal, sabe que se for um tiro bem colocado, eu prefiro, se eu tivesse que escolher essa árdua decisão, eu prefiria tomar um tiro de 9 milímetros do que um tiro de 22, né? Porque pelo menos o médico vai ver o ferimento, vai saber a trajetória retilínea, né? Quebra osso, passa, vai saber por onde passou, né? Do que tomar um tiro de 22 que vai pegar na minha costela, né? Em altíssima velocidade, vai correr pra bacia, vai subir pro coração, como sempre acontece, né? O calibre 22 é o calibre que mais mata nos Estados Unidos, né? Inclusive com menos disparos, né? Um tiro de 22 mata em 33% das vezes. Então restrição de calibre é só pra... em questão de guerra mesmo, né? Porque daí de guerra tem o lance da supressão, né? Tudo mais, né? O lance de... Essas small caliber weapons, né? Tipo pistola, revolver, isso aí não serve pra uma guerra, né? Só como arma de backup, né? Arma secundária, né? Então essa questão de calibre visa o cidadão ficar... Ficar... Não poder ter, né? Fuzil 556, essas coisas que hoje o cidadão brasileiro pode ter, né? Fuzil 556, recebi um e-mail da Imbel falando, ó, está disponível pra civis agora o FAL 762, o Imbel IA2, inclusive na versão sniper. Então, olha, eu fico muito feliz em dizer que o Brasil tá indo na contramão. Tá indo na contramão, por incrível que pareça. Tá indo na contramão dos países globalizados aí, né? E que estão cada vez mais trazendo restrições, como Canadá, Inglaterra, etc. O Brasil tá indo na contramão, graças a Deus, né? Tá. Então, outra coisa fenomenal que teve no governo Bolsonaro é... Fim da efetiva necessidade. Cumprir com requisitos objetivos e ter que explicar, pelo amor de Deus, por que que eu... Ah, delegado, por favor, eu quero ter uma arma. Isso aí é inaceitável. Simplesmente poderia negar por qualquer motivo que acordou de mau humor naquele dia, né? E isso acabou. Isso acabou. Hoje em dia, para a minha defesa, pessoal. Pronto. Já está declarada a efetiva necessidade, né? Todos os estados brasileiros estão nesse rol de estados aí, onde a justificativa de efetiva necessidade, ela está isento, né? Então, são bastante evoluções, né? Que ocorreram nos últimos tempos, tá? E a gente tem que manter isso aí. Vamos manter isso aí, para que a gente não volte para tempos de escuridão, né? Época PT e tudo mais. Tá? Ter arma é ter responsabilidade, tá? Ninguém... O policial é muito grande para carregar no coldro. Não tem como, né? Inclusive, eu acho sensacional o exemplo do Paraguai. Quando tu pede o porte de arma e ele é negado, tu entra com um recurso pedindo que te dê um policial 24 horas por dia para andar contigo. E aí o porte é sempre autorizado. É uma questão da legislação lá do Paraguai, né? Mas olha só que interessante, né? O estado paraguaio reconhece que não tem como dar um policial 24 horas. Então, né? Que o cidadão possa andar com uma arma na rua, né? Isso foi uma evolução da luta armamentista paraguaia, né? Que é um país que está evoluindo na questão armamentista também, né? Então... É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pergunte aí que eu respondo aqui nos comentários. Feito.